Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho com as notificações, compartilha esse vídeo com toda rapaziada aí, não esqueça de colocar um comentário aí embaixo, tá pessoal? Nesse vídeo em vídeo especial que eu vou dar uma dica para vocês aí que eu não testei, mas que faz muito sentido, eu vou mostrar para vocês aqui agora, tela 2, tela 2 aí pessoal, estamos aqui no site do Simbrief, o que que acontece? Tem muita gente pessoal com problema na atualização do AIRAC, tá? Na verdade não é um problema, a pessoa às vezes não tem condições de assinar lá o Navigraph e fica se batendo aí igual uma galinha morta aí tentando voar sem o AIRAC. está atualizado. O que que acontece? Então eu tive uma ideia e eu quero colocar em prática com vocês para ver se vai funcionar. Bom, já que você não tem atualização do AIRAC, não custa nada tentar e eu acho que vai funcionar beleza para você, tá bom? Vocês me digam aí nos comentários se funcionou e se está tudo beleza. Então o que acontece? Aqui no site do Simbrief pessoal, vai ter um botão aqui chamado Update AIRAC, tá bom? Você vai clicar aqui em Update AIRAC para você verificar aqui qual que é a versão do teu AIRAC. Eu tenho assinatura do AIRAC, então estou usando o ciclo vigente aqui que é o 2013, tá? Que inclusive foi feita a atualização ontem dia 3, tá? Esse vídeo está indo para o ar na sexta-feira. Eu coloquei a atualização aqui no dia 3, tá? De dezembro ele é válido de 3 de dezembro de 2020, ó, a 30 de dezembro de 2020, tá bom? Esse ciclo aqui, 2013. Só que quem não tem a assinatura do AIRAC, provavelmente, e é quase certeza absoluta, esteja. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, eu não sei se vocês vão ter exatamente isso que eu estou falando, mas coloquem nos comentários. Mas provavelmente vocês estejam com essa versão aqui, ó, a 1903, tá? Instalada aí no... Veja se está só esse tique verde aqui, o resto aqui vai estar tudo vermelhinho de vocês aí que não tem assinatura do AIRAC, tá? Então o ciclo vigente de vocês aí vai ser o 1903, tá? O que que eu fiz para tentar ajudar você aí que está assistindo esse vídeo e que não tem atualização do AIRAC? Eu procurei esse ciclo na internet, tá? Enchi meu computador de bagacerada, tá? De expand, não sei o quê, porque, pô, os caras são foda. Você vê aqui, ó, download ciclo 1903 para explain, tá? Então não vai funcionar só para explain, vai funcionar também para o FS9, explain, tudo, tá? Eu entrei, pessoal, vou até dizer qual foi o site aqui que eu entrei. Deixa eu ver se foi esse daqui, ó. Um desses dois aqui, deixa eu ver. Olha lá. Foi um desses aqui, mas quando você clica em download aqui, já aparece um monte de anúncio, já aparece um monte de coisarada, já pede para você aceitar não sei o quê, bem como... Ah, foi esse daqui, ó. Olha lá. Vou clicar aqui em download, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Download now. Olha aí. Quer ver? Já apareceu outra tela, né? Já foi aqui. Tem que clicar em download now de novo. Já vai aparecer um monte de propaganda, já pede aqui para você permitir aqui o download. Você vai encher teu computador de coisarada. Então não façam isso, tá? Eu coloquei... Olha, ó. Ikeopt, não sei o quê. Para evitar esse transtorno para vocês, eu coloquei o ciclo, tá? 1903 no meu drive. Baixei, já passei por tudo isso daqui, já botei lá no meu drive e o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Você vai baixar esse cidadão. Eu vou pegar ele aqui para vocês e vou abri-lo para vocês verem como é que ele está. Só um minuto. Ó. Tá aqui o bicho. Tá aqui no meu Google Drive, tá? Então, ó. Navigraph Airac Cycle 1903, tá? Qual que é a ideia disso, pessoal? A dificuldade que vocês têm no Simbrief é que o ciclo do Simbrief tem que bater com o ciclo que está instalado no teu simulador, para as coisas funcionarem, né? É a mesma coisa de você tentar navegar pelo GPS do teu carro, tá? Está desatualizado e tentar encontrar uma rua nova ou passar por um lugar que foi atualizado recentemente ou uma reforma que fizeram na rua ou uma mudança de rumo ali da pista, enfim. Você, se você tiver com o teu GPS desatualizado, né? Provavelmente o GPS vai te levar para um lugar que não condiz ali com a realidade. Exatamente isso. Então, lá no teu Simbrief, você tem que estar com o ciclo 1903 e na tua aeronave você também tem que estar com o ciclo 1903, tá? Então, você vai clicar no link que está aí na descrição do vídeo e você vai observar que você vai cair nessa pasta aqui, ó. Navigraph Airac Cycle, tá? E aqui você vai ter vários arquivinhos aqui, né? Que são de vários, ó. Do Airbus, tem aqui do carenado, tem de, cara, muita coisa. Tem um giga de arquivo aqui, tá? Se você não quiser baixar todos eles aqui, se você não usa todas essas aeronaves, você vai baixar só o que te convém, tá? Essa parte aí eu não quero entrar especificamente, porque se eu for ter que entrar arquivo por arquivo e mostrar onde que coloca cada arquivo desse dentro de cada aeronave dessa, aí vai o dia, talvez até a semana inteira de vídeo, tá? Mas a ideia é mostrar como é que faz para atualizar o Airac do X-Plane, tá? Mas aqui vão ter outras versões, você procura aqui qual que é a versão que mais lhe convém, tá? Isso vai ficar a teu critério, porque nem eu vou saber direito. Ó, essa aqui são dos FS Captain, ó. Vamos ver aqui, ó. FS Nave, tá? Você vai procurar aí o Airac, tá? Então, eu estou entregando de mão beijada, você só vai ter o trabalho de saber qual que é o arquivo correto que você vai baixar e colocar na pastinha correta lá, tá? Ó, PMDG, ó. Tá bom? Tem tudo aqui, tem tudo, tá? Vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se... Estou na frente aqui, deixa eu tirar o webcam rapidão aqui, ó, para vocês verem direito. Top Cat, tá? Tudo aí. O eu, o tal, o quem está com o X-Plane 11, quem está com o X-Plane 11, vai pegar esse último carinha aqui, ó. X-Plane 11, native, ó, 1.9.0.3, tá? Quem está com o X-Plane vai baixar esse cara aqui. Você vai clicar com o botão direito, fazer download aqui, ó, tá? E ele vai baixar, está verificando a existência de vírus. Tá lá? E ele vai começar aí a fazer o download, tá? Deixa ele resolver aqui se ele vai querer baixar e eu volto assim que ele tiver efetuado o download aqui, tá? Pera aí. Pronto, ele demorou um pouquinho, apareceu aqui ou não, é possível verificar se há vírus nesse arquivo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, fazer download assim mesmo, tá? Então eu clico aqui, agora sim ele vai pedir qual que é a pasta, né, o lugar onde eu quero salvar esse arquivo. Pra isso eu vou criar aqui, só pra separar desses arquivos aqui da minha home, uma pasta chamada AIRAC. Tá? Vou colocar aqui AIRAC. Tá? E vou colocar aqui no meu desktop. Você não precisa criar essa pasta. Essa pasta eu estou criando só porque está uma bagunça aqui no meu desktop, só pra gente não perder esse arquivo e a gente achar ele com facilidade depois, certo? Então, criada essa pasta AIRAC no meu desktop, o arquivo aqui, ó, ele já está concluído. Deixa eu ver se ele está concluído, está concluído. Eu vou aqui, ó, abrir pasta quando estiver concluído, tá? Então ele já abriu aqui, ó. E ele vai me trazer essa estrutura de arquivos aqui, tá bom? Então tá lá, a pasta AIRAC que nós criamos. Tá aqui o AIRAC, você clica nele. Você vai ver essa estrutura aqui, ó, CIFP, ó, Charlie India, Foxtrot, papá, tá? E esses arquivinhos aqui. Onde que você vai colocar isso? Eu vou minimizar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui do lado, ó. Onde que você vai colocar isso? Viu essa estrutura de pasta que você acabou de baixar, né? Você vai abrir agora o teu X-Plane 11. Vou colocar ele aqui do lado, ó. Pronto. Opa, aí, pronto. Vai ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Então, ó, clica aqui em X-Plane 11, tá? Você vai achar. O pessoal que tem Steam, eu vou dar uma dica para vocês rápido aí, aproveitar que eu estou fazendo um vídeo bem rápido. O pessoal que tem Steam, você vai navegar lá, né, na pasta, até achar a tua pasta do X-Plane 11. Assim que você achar a pasta do X-Plane 11, tá? Aqui, para você toda vez não ter que fazer aquele caminho todo, você achou a pasta do teu X-Plane 11 aqui, ó, depois que você navegou, você clica com o botão direito em cima dela e coloca aqui nessa terceira opção, ó, fixar no acesso rápido, tá? Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso já no meu e ele aparece aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que tem aqui no teu Windows, ó, acesso rápido, ó. Então, aqui no acesso rápido, tua pastinha do X-Plane já vai ficar aqui. Bem como também eu tenho a Community, tá? Que é a pasta aqui do meu Flight Simulator 2020. Também funciona para ela, tá? É uma forma de você encontrar essa pasta aí de forma fácil. Ela fica aqui já no menu de navegação. A mesma coisa você pode fazer para a pasta Custom Scenery, a mesma coisa você pode fazer para a pasta de plugins, tá? Então, eu recomendo que você também faça para a Custom Scenery e plugins para essas pastas ficarem sempre na mãozinha aqui, tá bom? Vamos voltar para o assunto do vídeo aqui. Aqui no X-Plane, tá? Aqui no X-Plane, tá? Você vai procurar a pasta... Deixa eu lembrar aqui, Custom Data... Não, peraí. Isso. Você vai procurar a pasta Custom Data, tá? Essa pasta aqui, Custom Data. Abre ela. Ao abrir essa pasta, tá? No teu simulador pode ser que ela esteja vazia, tá? Se ela estiver vazia, não tem problema nenhum. Você vai arrastar isso daqui tudo, tá? Pega isso aqui, ó. Copia, tá? Botão direito aqui, copiar ou recortar, tanto faz. Copiar e vai colar aqui dentro, tá? Colar. Ou você vai pegar, arrastar aqui, ó, e ir embora da gorduchinha, tá? Tanto faz. Você vai copiar ou você vai colar. Daí sim, essa estrutura aqui vai ficar igual a essa daqui, tá? Você não precisa deletar. Caso já esteja igual o meu aqui, você não precisa deletar não, tá? Você só precisa pegar essa pastinha e jogar para cá, tá bom? Porque daí o teu ciclo airá que já vai ficar aí o 1903, tá? Quando você fizer isso, vamos fazer isso aqui, vamos, que não custa nada também, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos jogar para cá. Vamos jogar para cá. Ele vai pedir aí para, provavelmente, substituir alguns arquivos. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Eu vou clicar em substituir aqui, tá? Ele está um processozinho bem lentinho aí, tá? Deve ser bastante arquivo aí. E ele está indo devagar aí, tá? Mas está indo. Então, eu vou aguardar aqui. Assim que ele estiver concluído, a gente vai abrir nosso X-Plane lá. Lembrando que esse processo, pessoal, você faça com o teu X-Plane fechado, tá? Então, fecha seu simulador primeiro, tá? Faça esse processo aqui e depois você abra teu simulador para poder ver se o processo funcionou, tá bom? Lembrando que o intuito disso daqui não é atualizar o teu airá que para o ciclo vigente, tá? Lembrando que isso aqui é só uma forma de você sincronizar o que o teu simulador tem com o que você vai receber de dados lá do Simbrief, tá? Lembrando que isso daqui é só para fazer essa sincronização aí, tá bom? Para você... Quando você for gerar teu plano de voo, você não receber um dado lá do Simbrief que não condiza com os dados que estão no ciclo airá que da sua aeronave, tá bom? Eu estava vendo ontem com o Tiago, né? Com o Felipe, desculpa. Eu estava vendo ontem com o Felipe, inclusive esse vídeo aqui eu estou fazendo, a pedido do Felipe, tá? A gente estava observando que o ciclo airá que da aeronave que ele está hoje no X-Plane lá é de 2009, pessoal. É de 2008, desculpa. Então ele nunca atualizou o airá que da aeronave dele, ele estava com o ciclo de 2008. Então essa atualização aqui vai servir para tentar corrigir esse problema, tá? Porque quando ele pegava informação lá... Deixa eu botar o webcam de novo aqui que eu estou falando com ninguém, até... Então quando ele pegava lá... Quando ele gerava um plano de voo lá no Simbrief, esse plano de voo não batia com o que ele tinha que informar na aeronave, tá? Sempre faltava um fixo, não deixava ele informar, enfim, estava dando aquele problema, tá? Então se você não tem assinatura do Navgraph e não faz atualização constante do AIRAC, provavelmente isso daqui resolva o teu problema. Tiago, depois... Ô Felipe, depois você me dá um feedback aí, tá? Felipe, assiste o vídeo e dá um feedback para mim aí se isso ajudou ou se não ajudou. Lembrando que é uma tentativa, né? Vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer um teste aqui também. Já que eu estou copiando, eu não ia copiar o AIRAC, mas já que eu estou copiando lá... Eu já tinha atualizado o meu AIRAC ontem, estou copiando aqui, vai desatualizar, mas a gente vai fazer aqui um teste. Ó, pronto. Está aqui o AIRAC e já veio para cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou me certificar aqui no Simbrief. Eu vou tirar esses ciclos aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Isso que é o problema, porque eu acho que eu não vou conseguir tirar esses aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar esse aqui como ativo. Consegui. Ah lá, consegui colocar o 1903 como ativo. Eu vou gerar um plano de voo bem rápido aqui agora, né? O Flight. E ali, ó, 9481, Serra Bravo, Charlie Tango, Serra Bravo, Serra Papá. Para ver se a gente consegue fazer o nosso voo lá. Não vou fazer voo, tá, pessoal? Só vou programar o FMC da aeronave. Aqui eu vou colocar a peça em vez de alto, cargo alto aqui, vamos sair da 33, explosão é 17, beleza? Vou gerar aqui, gerar o AFP. Lembrando que eu estou gerando no ciclo 1903, tá? Que foi o que a gente acabou de atualizar, beleza? O meu plano de voo foi criado, tá aqui minha rota, tá? E agora, eu vou abrir o simulador e vou tentar informar esses dados aqui no meu simulador para ver se vai bater aí, tá? Então, eu vou ligar o simulador, vou mostrar o ciclo aeraco para vocês, aguenta as pontas aí que eu já volto. Ó, fui tentar abrir o meu simulador e de cara eu já recebi esse aviso aqui, tá? Que não foi possível carregar os dados aqui, né? O fixo TM na DA não existe, né? Mas ele está publicado aqui na MSA, tá? Por favor, observe que o X-Plane não é compatível com o NavData, tá? Files, tá? Do X-Plane 10, tá? Eu vou dar um entendo aqui para ver, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Se for o caso, a gente em vez de copiar, a gente remove lá. Vamos lá. Vamos ver lá se vai funcionar a ideia. É bom que aconteçam esses erros aí. Eu vou fazer o que eu tinha dito para vocês, tá? Custom Data aqui eu vou simplesmente apagar. Vou apagar. E vou copiar toda essa pasta. Opa, estou mostrando para vocês, né? Eu apaguei todo o conteúdo que estava aqui, tá? Apaguei todo o conteúdo que estava aqui e vou colocar esse conteúdo para cá, tá? Simplesmente copiar. Esperar ele copiar aí e já volto com o vídeo para não ficar muito longo. Pessoal, só um adendo que eu falo em todos os vídeos que eu faço, tá? Aqui, lógico, eu deletei todos os arquivos da pasta aqui, né? Mas eu tenho um backup de toda a minha pasta do X-Plane, tá? Então, qualquer problema que der, eu tenho que ter esse backup porque como eu faço vídeos tutoriais para vocês, estou sempre testando coisas novas, colocando plugins para testar, enfim. Eu tenho sempre um backup do meu X-Plane, tá? Então, antes de sair apagando as coisas aí, igual você viu agora no vídeo, tá? Faça um backup desses arquivos aqui, faça um backup da pasta, tá, pessoal? Zip essa pasta, custom data, se for o caso. Copia ela lá para o teu desktop até você fazer todos os testes e aí você vai ter o arquivo de backup para você voltar caso você tenha qualquer tipo de problema, tá bom? Isso é muito importante para você não fazer cagada aí e depois querer atribuir a culpa aí ao vídeo, tá? Então, faça sempre o backup dos seus arquivos aí, tá? Aqui já está finalizando, já está 64%, assim que terminar eu volto. Beleza. Os arquivos foram copiados, agora eu vou abrir o meu X-Plane, tá? E vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Assim que eu estiver com ele aberto lá, eu já volto aqui de novo. Observem que agora o X-Plane abriu de forma correta, tá? Vou dar um novo voo aqui, vou colocar aqui Serra Bravo, Charlie Tango, que é Curitiba. Afonso Pena, vou colocar no Gate 3 mesmo para a gente simular um voo aí. Deixa eu ver só se eu estou com a aeronave correta. Estou. Para a gente simular um voo aí para São Paulo, tá? Já volto. Beleza. Aeronave devidamente ligada, já pedi aqui o alinhamento dos iniciais, agora a gente vai para o FMC, tá? Quando você ligar a tua aeronave, vai clicar aqui em FMC e você já vai ver aqui o ciclo do AIRAC, tá? A gente já pode observar aqui, ó, e você vai ter que observar que o ciclo do AIRAC vai ter que ser exatamente esse aqui, tá? Que a gente acabou de instalar. De fevereiro, do dia 28, como é que é? De fevereiro, do dia 28 de fevereiro ao dia 27 de março de 2019, tá bom? Então observa se essa informação vai bater aí com o ciclo AIRAC que você acabou de instalar. Se não funcionou, lembrando que eu estou no Zibo, tá, pessoal? Estou no Zibo aqui. Então isso aqui tem que bater, essa informação aí no ciclo AIRAC ativo, tá bom? A nave deita, tá aqui, ó, tem aqui o ciclo 1903, ó, 1903 de 28 de fevereiro a 27 de março, tá bom? Então vamos lá para a pós-inite. Pós-inite, o aeroporto de referência aqui é o Sierra Bravo Charlie Tambo, vamos colocar aqui. O nosso gate aqui que a gente dá é o 3. Vamos pedir o alinhamento dos iniciais, clicando em Next. Clica em um desses dois aqui e volta para a gente informar ele aqui, tá? Essa mensagem aqui a gente pode apagar clicando em Clear, tá? Vamos colocar aqui, ó, Route, tá? Vamos clicar aqui, ó, porque o Curitiba já está aqui embaixo, a gente marca ele aqui. Destino, a gente vai colocar São Paulo, Sierra Bravo, Sierra Papá, tá? Número do voo vai ser o GLO, 9481, coloca aqui, tá? E daí vamos lá para a nossa rota, DEP, Arrival, tá? A gente já tem aqui informado aqui a nossa saída, DEP, Departure, tá? E vamos lá no Simbrief para a gente dar uma olhada agora, tá? Essa aqui vai ser a nossa saída. Mook para Uno Bravo, vamos ver se a gente acha ela lá. Mook para Uno Bravo. Posso até, inclusive, chamar aqui, ó, no meu Simbrief Helper. Tá aqui, ó. Pegou aqui a minha rota e trouxe para cá. Mook para Uno Bravo, vamos ver se a gente acha aqui, ó. Vamos ver, Next, ó, Mook para Uno Bravo. Tá aqui, então, a saída. Clica em Mook para Uno Bravo, tá? E depois a gente vai para Edweb. Clica em Edweb, tá bom? Até então a gente está achando tudo. Route, Next Page. Opa, a gente não setou primeiro lá, ó. A gente tem que setar primeiro, a gente clica em DEP, A gente seta primeiro, tá, a pista de saída, tá? A pista de saída aqui, ó, porque a gente não tinha setado. Tá? Então, Route, Next. Mook para Uno Bravo com Edweb, tá? Mook para Uno Bravo com Edweb. Depois a gente vai para Upper Mic 548, tá? Upper Mic 548. Bota aqui. Tá? Depois nós vamos para Erodu. Erodu. Tá aqui. Bota lá, tá? E daí depois a gente já vai fazer o nosso perfil de chegada lá, que é a nossa Star Congo 3 Alpha, tá? Active, Exec, DEP de novo aqui. E clica em Arrival. Vamos procurar aqui, ó. A gente vai pousar lá na pista Uno 7 Romeu. Vamos fazer lá o ILS Zulu. Tá? ILS Zulu da 17 Romeu. Tá aqui. Vamos pegar aqui, ó, Congo 3 Alpha, tá? Aqui a nossa cartinha bonitinha, tá? Que tá vindo por Erodu. Vamos procurar Erodu aqui, ó. Erodu tá aqui, tá? E vai vir por Congo, que é a carta Congo 3 Alpha, ela vai para Congo, tá? Então clica em Congo aqui e dá um Exec. Tá bom? Agora clicamos em Legs. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui em Plan. Vou deixar o Range aqui em 10. E vou vir... Opa! E vou clicar aqui, ó, para HD. Tá? Para a gente ver aqui no Display Maior. Vou clicar em Legs. E agora a gente vai ver se a nossa rota funcionou. Tá? Aqui o nosso aviãozinho. Vamos para... Opa! Pular? Como assim? Ah, exatamente. Pular. Tá? Primeiro fixo. Daí, Charlie Tango 037. Olha lá. Mukpa, Eidweb, Erodu, Madini, Woodbu. Olha lá. Ogital. Faz a curvinha. Vai para Congu, ó. Faz a curvinha. Renite. E faz o pouso. Tá? Então está comprovado, pessoal, que essa sincronia, ela funciona. Todas as cartas que o meu Simbrief deu, eu tenho essas cartas aqui também. Tá? Todos os fixos, né? Todas as CIDs, todas as STAs que estão lá no meu Simbrief estão aqui também. Tá? Lembrando a vocês, pessoal, que está assistindo o vídeo aí até agora, que vocês podem encontrar o seguinte problema. Tá? Se você que fez isso daqui e quer voar online com a gente, pode ser que em algum determinado momento, né, o controlador te passe uma saída que não exista aqui. Ou que ele peça, caso você vá voar online, tá? Isso aqui, quando você for começar a voar online ainda, eu acho que não tem muito para onde correr, você vai precisar fazer a assinatura aí do Navgraph, ou procurar pessoas que têm assinatura Navgraph para você, de repente, fazer um compartilhamento, não sei. Deixe seus pulos, tá? Mas, provavelmente, quando você for voar online, você possa ter problemas. O controlador vai te pedir uma saída que você não tenha nesse ciclo. O controlador, de repente, pode pedir para você voar um fixo que não tenha no teu FMC, por conta da falta de atualização, tá? Porque isso daqui não é atualização do AIRAC. Quero lembrar a vocês de novo, isso aqui é uma forma de você sincronizar o AIRAC do teu FMC com o AIRAC lá do SimBrief, tá bom? Isso aqui não é a versão vigente. Então, isso aqui vai resolver o teu problema de voar. Você vai conseguir voar agora, sem problema nenhum. Tudo que você receber lá do SimBrief, você vai conseguir informar aqui, sem descontinuidade, sem problema nenhum, tá bom? E, mais pra frente, quando você já tiver crack no negócio, aí você arruma um jeito de atualizar aí teu AIRAC aí, de forma, né, fazer uma assinatura no AIRAC, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço demais aí todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Um grande abraço pra vocês. Lembrando que toda terça, quarta e quinta, tem live às sete horas aqui no canal Pernando Vento, conto com a presença de vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado de coração, tá? Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e fui!